O que é a Bateria 2? Questão número 4 diz assim, olha só, segundo a Constituição Federal de 1988, o sigilo das comunicações telefônicas, o sigilo das comunicações telefônicas, está lá no artigo 5º, inciso, deixa eu apagar aqui, no artigo 5º, fazer uma letrinha melhor, né gente? Inciso 12 da Constituição, ok? Então, quem quiser conferir, basta ir lá no 5º, inciso 12, inciso 12 da Constituição, que diz assim, olha só relembrando, hein? É inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fingir investigação criminal ou instrução processual penal. Então, aí na tela para vocês, vai falar as alternativas aqui, que a gente vai ter que marcar a correta, ok? As alternativas aqui vai falar do inciso 12, ou seja, da inviolabilidade do sigilo das comunicações de dados e no caso aqui da questão das comunicações telefônicas, beleza? A alternativa A diz o seguinte, o sigilo das comunicações telefônicas poderá ser violado por ordem judicial ou administrativa para instrução processual de ação de improbidade administrativa? Gente, é claro que essa letra A está errada. Por quê? Porque o sigilo das comunicações telefônicas, ele só pode ser violado, olha só, já falamos isso, por ordem judicial. Uma ordem administrativa não pode determinar ali a violação do sigilo das comunicações telefônicas. Não mesmo, ok? Além disso, outro erro que a gente constata aqui é o seguinte, que conforme o inciso 12 do artigo 5º da Constituição, o sigilo das comunicações telefônicas, se for determinado por uma autoridade judicial, deve ser determinado por essa autoridade judicial somente mediante instrução processual, gente, olha, penal, ok? Não adianta aí, numa ação de improbidade administrativa, determinar a violação do sigilo das comunicações telefônicas. Não vale, ok? Então, olha, está errado. Não pode uma ação de improbidade administrativa determinar o sigilo das comunicações telefônicas, não, ok? E nem uma ordem administrativa, somente por ordem judicial, para instrução processual penal ou para fins de investigação criminal, ok? É isso. Portanto, a letra A está errada, ela está falsa. Não é a assertiva que nós temos que marcar, ok? Bom, ainda, a letra B diz o seguinte, o sigilo das comunicações telefônicas é absolutamente inviolável. Claro que não. A gente já viu. Não existe nenhum direito inviolável, perdão, nenhum direito absoluto, ou seja, todos os direitos são relativos, e haverá, sim, hipóteses em que o sigilo das comunicações, ele será violado, ok? Por essa razão, o próprio inciso 12 do artigo 5º diz que poderá ser violado por ordem judicial para instrução processual penal ou mediante investigação criminal, ok? Então, a letra B também está falsa. A letra C diz assim, olha, o sigilo das comunicações telefônicas poderá ser violado por ordem de ministro de Estado. Gente, vem cá. A gente sabe que o sigilo, volta aqui comigo, vem cá. Nós sabemos que o sigilo das comunicações telefônicas, ele só pode ser violado mediante uma ordem judicial, ok? E aqui, na assertiva C, está dizendo ministro de Estado. Ministro de Estado, gente, é autoridade judicial? É magistrado para determinar aí, ó, a violação do sigilo das comunicações telefônicas? Não. Ministro de Estado pertence ao poder executivo e não ao poder judiciário. Portanto, não pode aí, ó, determinar a violação do sigilo das comunicações telefônicas que seja, ok? Não pode. Ministro de Estado está lá no poder executivo. O único ministro, os únicos ministros que poderiam determinar a violação do sigilo telefônico seriam os ministros do STF, os ministros do STJ, porque, sim, eles são autoridades judiciais. Portanto, quando determinam ali a violação do sigilo telefônico, ali estaremos diante de uma ordem judicial tal como exige o inciso 12º do artigo 5º, ok? Portanto, na questão aí para vocês, letra C nossa também está errada. E olha que tem um outro erro aqui, ó, para instrução de processo administrativo disciplinar. Já sabemos, não pode. Somente para instrução processual penal ou investigação criminal, ok? Não pode, não pode, é, um processo administrativo disciplinar, em um processo administrativo disciplinar, determinar ali a violação ao sigilo das comunicações telefônicas, ok? Então, letra C está falsa. A única verdadeira aqui deve ser a letra D. Então, vamos ver o que ela diz? Olha só. O sigilo das comunicações telefônicas poderá ser violado por ordem judicial para fins de investigação criminal. Veja que está em harmonia com o nosso famoso artigo 5º, inciso 12º da Constituição Federal de 1988. E a nossa resposta correta, portanto, seria letra D. D de dado, ok? E agora, vamos para a questão número 5. A questão número 5, olha, do CESP. Mas, professor, por que você está trazendo questão? Traz aqui para mim. Por que você está trazendo questão do CESP? Gente, o CESP é uma banca que tem um nível de dificuldade elevado. E é importante a gente, de vez em quando, aqui no nosso curso, trabalhar com questões um pouco mais bem elaboradas, um pouco mais difíceis, aprofundar o conhecimento de vocês, porque quem sabe mais, sabe menos. E a gente percebeu, mais uma vez eu digo aqui, os outros professores estão dizendo a mesma coisa, que o nível de cobrança da Consulplan, ó, está subindo, está se elevando. A Consulplan está cada vez elaborando questões mais difíceis. Antes cobrava muito ali a letra da lei e agora está tendo questões que envolvem raciocínio jurídico, interpretação de texto e a gente precisa preparar vocês para isso aí, ok? Então, na tela para vocês, questão número 5. Questão número 5 foi do concurso de analista judiciário, TRT 8ª região, CESP 2016, uma questão do ano passado. Diz o seguinte, assinale a opção correta a respeito dos princípios fundamentais na Constituição de 88, ou seja, uma questão de princípios, não é? Uma questão de princípios, uma questão meramente interpretativa, que nós vamos trabalhar aqui agora a letra A. A letra A diz assim, ó, a cidadania envolve não só prerrogativas que viabilizam o poder do cidadão, de influenciar as decisões políticas, mas também a obrigação de respeitar tais decisões, ainda que delas discorde. Traz aqui para mim. Gente, seguinte. A gente sabe que a cidadania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, ok? Então, a cidadania está lá no artigo 1º da Constituição, inciso 2º. E a cidadania, claro, ela decorre aí do nosso regime de governo, estamos no regime democrático. E quando a gente fala de cidadania, existem duas acepções, dois conceitos de cidadania. A cidadania no sentido estrito, que é o direito do cidadão de votar. É aquele cidadão que carrega consigo o título de eleitor, e esse título de eleitor dá a ele prerrogativas, para que possa tomar algumas decisões políticas, ok? Possa votar, possa impetrar uma ação popular, por exemplo, possa participar da eleição como candidato, ok? Todos decorrentes ali do conceito de cidadão, mas um cidadão estrito, senso, num conceito restrito. A cidadania também, ela é um conceito amplo, ok? Cidadão, aquele que faz parte da sociedade e que deve respeitar as regras ali da sociedade, ok? Cidadania, num sentido bem, mas amplo, ok? E aí a alternativa, letra A, ela traz para a gente uma questão bem interpretativa. Vamos ver de novo? Olha aí, na tela para vocês. A cidadania envolve não só prerrogativas que viabilizam o poder do cidadão de influenciar as decisões políticas. Ok. Até aqui, nós temos o quê? Nós temos aquele conceito de cidadania estrita, né? No sentido de que o cidadão, aquele que possui o título de eleitor, ele vai possuir prerrogativas. Ou seja, esse título de eleitor dará a ele poderes para que ele participe de algumas decisões políticas, para que ele exerça o poder de voto, para que ele possa ser um candidato, para que ele participe de um plebiscito, para que ele participe de um referendo, e assim, fazendo o quê? Tomando decisões políticas, ok? Mas olha só, a cidadania, ela também envolve a obrigação do cidadão, aí num conceito amplo, né? A cidadania envolve a obrigação de respeitar tais decisões. Traz aqui comigo. Gente, isso é o regime democrático, né? A gente vota. Aliás, a gente está vendo isso como ninguém, né? Teve gente que votou na Dilma, teve gente que votou no Aécio. Quando a Dilma sofreu o impeachment, veio aquele escândalo todo, o que aconteceu? Um monte de gente começou a postar lá nas redes sociais. Aliás, gente, tomem muito cuidado quando vocês participarem ali das redes sociais no assunto política, no quesito político. Por quê? Porque na época que a Dilma estava prestes ali a sofrer o impeachment, o que aconteceu? Muita gente colocou lá nas redes sociais. Eu não tenho culpa, eu não participei disso porque eu votei no Aécio. E agora, recentemente, escândalos envolvendo o senador Aécio, cadê essas pessoas que colocaram lá? Votei no Aécio, não é? Aí some todo mundo, some todo mundo, ou seja, nós temos que tomar bastante cuidado com as nossas opiniões políticas, porque elas podem modificar a gente, e gente é natural, tá? Não significa que você votou na Dilma, ou você que votou no Lula, ou você que votou no Aécio, que você é uma pessoa ruim, né? Não é isso, gente. Quando a gente vota, a gente elege ali o nosso representante porque ele realmente nos trouxe uma confiança, ele realmente nos convenceu. Agora, a gente se decepciona o tempo todo, estamos nos decepcionando, mais uma vez, com aí personagens da política, e o que a gente tem que fazer com isso? Agora virou até um comentário político, né? O que a gente tem que fazer com isso? É não esquecer o que está acontecendo agora, para nas próximas eleições, a gente não colocá-los lá novamente. Precisamos, no nosso país, gente, de pessoas honestas, de pessoas que vão trabalhar em prol do desenvolvimento do país, ok? Pessoas de caráter. E pode ser que amanhã votemos e coloquemos um outro lá, que também não vai, que anos depois a gente pode descobrir que não foi uma pessoa tão correta assim. Aí, vale o pensamento Raul Seixas, temos que tentar outra vez. Vamos tentar, vamos tentar. Agora, o que está acontecendo de interessante em tudo isso? Claro, o país está vivendo uma crise política muito grande, ok? Mas as instituições, elas estão funcionando. Nunca se viu anteriormente políticos algemados, políticos serem condenados. Olha só, estamos no momento de divisor de águas. Ou seja, o que vai acontecer daqui para frente, com esses exemplos de condenações, é que o nosso país não vai ter, ou seja, não significa que nós estaremos livres de políticos corruptos, não. Mas os políticos novos, após tudo isso que está acontecendo, quando eles estiverem no poder, eles vão pensar duas vezes antes de terem uma conduta desonesta. Então, é muito bom que as instituições estejam funcionando, ok? Que os políticos que praticaram ali crime de corrupção, estejam respondendo processos, vários deles condenados, porque isso vai fazer com que o nosso país seja um país diferente daqui para frente. Ok? Mas o conceito de cidadania aí, na nossa questão, letra A, bota aí na tela, ela está dizendo isso. Cidadania, prerrogativa que o cidadão tem, através do seu título de eleitor, de tomar decisões políticas, seja através dos mecanismos que o regime democrático admite. Mas também temos a obrigação de respeitar tais decisões. Ou seja, tem decisões que, como cidadão, eu vou tomar e que não vão prevalecer. E aí, claro, eu terei que respeitar as decisões da maioria. Portanto, a nossa resposta correta de cara aqui, gente, é a letra A, até marcar ela de uma vez. Ok? Então, vamos ver o que diz a letra B, que com certeza está errado, e a gente vai entender. Letra B diz o seguinte, olha, a dignidade da pessoa humana também é um princípio fundamental, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Olha só o que diz. É conceito eminentemente ético, filosófico, insuscetível de detalhada qualificação normativa, de modo que de sua previsão na Constituição, não resulta grande eficácia jurídica, em razão do seu conteúdo abstrato. Vem cá, traça aqui para mim. Gente, a dignidade da pessoa humana, ela possui várias excepções, são conceitos amplos, é difícil, inclusive, de conceituar a dignidade humana, até porque ela é um meta-princípio. Mas, olha, ela possui eficácia jurídica, sim. É por essa razão que todos os institutos normativos, olha, permeiam aí ao redor da nossa Constituição, e todas as novas leis, todas as decisões judiciais, elas devem respeitar ali o princípio da dignidade da pessoa humana, ok? Portanto, é um princípio norteador de todas as decisões que são tomadas, decisões judiciais, de quando o Congresso Nacional vai elaborar ali uma nova lei. Claro, a dignidade da pessoa humana deve estar sempre presente, sempre sendo respeitada. Portanto, há eficácia jurídica, sim. E quando eu falo que há eficácia jurídica, um dos desdobramentos da dignidade da pessoa humana, gente, é justamente o mínimo existencial. Já ouviram falar do mínimo existencial? Para se ter uma vida digna, é preciso que se tenha o mínimo existencial. Então, é por essa razão que, por exemplo, em nome da dignidade da pessoa humana, uma televisão, uma geladeira de uma casa não pode ser penhorado para pagar uma dívida decorrente de um processo, alguma coisa assim. Por quê? Porque se você tirar a geladeira daquela casa, se você tirar a televisão daquela casa, você estará violando o mínimo existencial e, portanto, estará violando a dignidade da pessoa humana. Qual é o nosso erro aí? Volta lá na questão, na letra B. O nosso erro é que a dignidade da pessoa humana, ela possui eficácia jurídica, sim. Resulta grande em eficácia jurídica. Afinal de contas, é um princípio, é um metaprincípio e que quando estiver ali colidindo direitos fundamentais, o princípio da dignidade da pessoa humana pode ser chamado para resolver esse embate de direitos. Portanto, tem grande eficácia jurídica, sim. Letra B está falsa. Letra C. O valor social do trabalho possui como traço caracterizador, primordial e principal, a liberdade de escolha profissional, correspondendo à opção de modelo capitalista de produção. Gente, não é isso não. Quando a gente fala do valor social do trabalho, é a valorização do empregado e das suas condições de trabalho. Não é somente a questão de escolher ali a profissão que vai exercer e tudo. Não é isso não. Ok? É claro, quando fala valorização social, valor social do trabalho, é a valorização do empregado e suas condições de trabalho. Não tendo a ver com a liberdade de escolha de profissão. Ok? Tudo bem? Portanto, letra C está falsa. Professor, traz aqui comigo. Professor, essa questão é difícil, é uma questão interpretativa. É. Eu acredito que na prova do TJ, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vai ser questões mais fáceis. Ok? A gente está resolvendo essa aqui um pouquinho mais difícil, só para vocês terem ideia de como uma questão de concurso público pode ser. A gente tem que ter ali a capacidade de interpretação. Não é só saber letra de lei, não. Ok? Tudo bem? Então, volta lá, vamos ver a letra E, onde que ela está errada. O conceito atual de soberania, o conceito, na verdade, é a BCE, né? Cadê a letra D? Sumiu. Então, vai ser a BCE mesmo. Ok? O conceito atual de soberania, não, mentira, tem a letra D que não está aqui. Eu vou ler com vocês porque está na bateria de vocês aí. Tá, gente? Então, não colocou aqui no slide, olha só. Até falar com o Juninho depois, para quando colocar as questões. Não esquecer de colocar uma alternativa, não. Depois da letra C, tem a letra D, tá? É porque aqui, ó, o pessoal da digitação aqui do setor de materiais esqueceu. Então, vamos ver aqui. Eu tenho uma cópia aqui. Eu vou ler aqui para vocês. A letra D diz assim, ó, traz aqui comigo. Traz aqui comigo. A valorização social do trabalho e da livre iniciativa não alcança indiscriminadamente quaisquer manifestações, mas apenas atividades econômicas capazes de impulsionar o desenvolvimento nacional. Não, gente. Olha só. O valor social do trabalho e da livre iniciativa não é só mediante atividade econômica, não. Se relaciona com atividade econômica? Se relaciona com atividade econômica, sim, claro. Visa resguardar os empregadores, as empresas, aquelas que vão empregar pessoas e que vão participar ali do desenvolvimento do país. Mas, olha só, valor social do trabalho e da livre iniciativa. O valor social do trabalho envolve o valor dos trabalhadores. Então, se os trabalhadores fizerem ali manifestações envolvendo aquisição de direitos trabalhistas, olha só, é também uma manifestação que envolve ali o valor social do trabalho. E olha só o que diz a letra D. A letra D diz assim, olha, a valorização social do trabalho e da livre iniciativa não alcança indiscriminadamente quaisquer manifestações, mas apenas, o problema aí, gente, está no apenas, apenas atividades econômicas capazes de impulsionar o desenvolvimento nacional, não apenas isso não, e os trabalhadores? Olha só, o valor social do trabalho. Então, trabalhadores que vão requerer melhores condições de trabalho, melhores salários, ok? Então, está resguardado aqui pelo princípio do valor social do trabalho. Não é só livre iniciativa, ok? Então, quaisquer manifestações que envolvam aí a aquisição de direitos trabalhistas, ok? Está dentro aqui também. O problema aqui dessa alternativa é o apenas, ok? Então, voltemos para a tela, agora sim. Letra E. Letra D, só para falar, está falsa, está errada. Letra E. Letra E diz assim, ó. O conceito atual de soberania exprime o auto-reconhecimento do Estado como sujeito de direito internacional, mas não engloba os conceitos de abertura, cooperação e integração. Gente, soberania, soberania, traz aqui, soberania, duas excepções. Ou é a soberania interna, que é o poder que o Estado tem de se autogovernar, de definir os seus próprios caminhos, ou a soberania na acepção externa, que é a interdependência de um Estado em relação ao outro, ok? E quando a gente fala, quando o Brasil, por exemplo, ele vai no cenário internacional, quando ele participa de algum tratado internacional, de alguma convenção, ou de algum protocolo de cooperação, um documento internacional que seja, que envolva cooperação, que envolva integração, que envolva abertura de mercado, olha só, isso é um exercício da soberania, ok? Isso é exercício da soberania. Então, quando a questão, volta aí, letra E, volta na tela. Quando a questão fala assim, ó, o conceito atual de soberania exprime o auto-reconhecimento do Estado, ou seja, aqui nós estamos falando de soberania na acepção interna, ok? Como sujeito de direito internacional. Aqui, nós estamos falando da acepção externa, mas não engloba os conceitos de abertura, cooperação e integração, gente, claro que engloba. Quando o Estado, ele coopera com outro, quando ele se integra a outro em algum assunto, quando ele cria política de abertura econômica, de comércio com outros Estados, olha, isso é o exercício da soberania, ok? O problema aqui, ó, é esse nãozinho aqui, está errado, ok? Então, letra E está falsa, ok? Gabarito dessa questão 5, letra A, ok, gente? Questão CESP, um pouco mais difícil, acredito que não vai cair uma questão tão difícil assim para vocês, mas envolve um pouquinho de interpretação e, claro, de conhecimento, ok? Então, no próximo bloco, continuamos com as demais questões. Um abraço, até já. Um abraço, até já.